Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigo do esporte. Olá, fã do futebol. Grande abraço para você. Ótima manhã, ótima tarde. Para quem nos acompanha pela rede social, pela rádio do Abesportes e à noite pelo canal 9 da NET. Hoje tem reunião da Série A1. Parece que já vai liberar treino. Nós estamos, inclusive, aguardando aqui um contato com o prefeito Duarte Nogueira, com a assessoria dele. Vamos ver se ele... Vou checando aqui o celular, porque a gente quer uma entrevista com o prefeito Duarte Nogueira, vai depender dele a volta aos treinos para o Botafogo e, posteriormente, para o comercial. Hoje acontece a reunião, às três da tarde, para a volta do futebol. O Campeonato Gaúcho já tem volta aos treinos dia 15, que é segunda-feira que vem. E o futebol de São Paulo também está previsto para voltar aos treinamentos na próxima semana. Que, cá para nós, me parece muito justo, né? Afinal de contas, já voltou shopping, mercado, as oficinas bancânicas não fecharam. Acho que o futebol está na hora de voltar. Mas não se fala ainda em jogos. Ainda não. Bom, a gente sempre tem o prazer de receber torcidas organizadas do futebol de Ribeirão Preto. E hoje nós vamos receber a Mancha, que faz um trabalho muito legal de captação de alimentos para doar para os menos favorecidos. A Mancha também faz uma doação de sangue, faz captação de agasalho. Então, é um trabalho muito legal. E nós vamos falar agora do que vai acontecer no comercial, a famosa feijoada. Eu disse aqui, ontem, e vou repetir no decorrer do programa, porque a audiência vai subindo, que o comercial já deu duas ideias. A ideia da venda do ingresso virtual para a série A3 é do comercial. Eu acho até que no futebol de São Paulo. E agora, a venda de delivery no estádio. E ontem nós fizemos uma conta, R$ 50,00 o delivery da feijoada para três pessoas. Se 500 pessoas comprarem, faz uma renda de R$ 25 mil. O comercial talvez não tenha ainda recebido esse dinheiro de arrecadação no estádio. E olha, se o comercial começar a produzir comida, o torcedor doa alimento, o comercial produz comida e vende como delivery todo domingo até o futebol voltar, o comercial acaba de encontrar uma belíssima receita para sobreviver e subir da série A3 para a série A2. E nós vamos discutir isso aqui hoje. Deixa eu abraçar aqui, quem está comigo hoje é o Robert Siqueira. Robert teve com a gente um ano aqui como estagiário, um menino maravilhoso, de uma família maravilhosa. Hoje ele veio rever os amigos aqui. E quem sabe um dia ele volte, né? Porque todos os que deixam a W Sports têm as portas muito abertas. O João Vítor Cristóvão é um exemplo disso, né, João? O João esteve com a gente em que ano, João? 16, 17. Aí ficou o hominho, cresceu, voltou aqui agora em 2020. Robert, sinta-se à vontade. A casa é sua. Quem sabe você faça o mesmo caminho do nosso Cristóvão e volte amanhã para a gente aí. Tá bom? E muito obrigado pela sua amizade, você sabe do que eu estou falando. Tá bom, irmãozinho? Tá à vontade. Bom, quem está com a gente também é o Paraná, que não fica velho nunca, nunca vi um negócio desse. Cara, eu fico sem cabelo, meu cabelo fica branco. O Paraná, o Paraná é o filme milagre de Benjamin Button. É um filmaço. É um, é um, é um, ele nasce senhor e vai ficando jovem no decorrer da vida, né? E o Pirata está com a gente também. O Pirata vai falar aqui daqui a pouquinho, daqui a pouco eu quero saber, porque Pirata, pô, o que é Pirata? Não, não sei. E o Vandão está comigo aqui. Vandão, a gente se fala muito por WhatsApp. Tudo bem, velho? Beleza? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo aí na nossa casa, tá? Obrigado, Rocha. Bom dia. O prazer é nosso aí estar na sua casa aí, maravilha aí. O prazer é nosso. Ainda vai falar mais um pouco aí da feijoada aí do leão aí, que até agora está sendo um sucesso aí. Ainda vai explicar certinho como que vai ser. Beleza? E vamos falar do agasalho. E da campanha do agasalho também. Vamos falar da captação de comida. A captação da comida. A campanha do agasalho também está sendo um sucesso. No domingo nós vamos estar lá também. Mas vai ficar tudo certinho como vai ser. E vai ter um rolê também no estádio. Para quem quiser dar um... O rolê é de carro ou a pé? É de carro. É de carro, né? Pô, meu, eu nunca dei uma volta no campo do comercial de carro. O Lacerda que pegava os carros dele e ficava rodando lá, que nem um piru, assim, em alta velocidade. E só... Bicicleta. Bicicleta, de carro, enfim. Bom, você pode participar com a gente aí do nosso Facebook. Você também pode assistir, ouvir o programa pela rádio W Sports. Bom, feijoada do comercial acontece domingo. Bota na tela para mim, por favor, João. Estou aguardando aqui o contato. Perdão, eu estou olhando toda hora no celular que eu estou aguardando o contato do prefeito Duarte Nogueira. Fala um pouco para a gente... Puta, eu vou comprar essa feijuca aí. Como é que é essa feijuca aí? Conta para mim, Vandão. O Rocha, então, é... Conforme... Estou falando com o Tomires, né? A retirada está sendo lá na boutique, né? Das nove da manhã até as cinco horas. Lá com o Tomires. Também tem lá na boutique do Leão também. Pode estar retirando. Na espécie, o pessoal está comprando antecipada, né? A feijoada. E no domingo, a partir das nove, meia, dez horas, o pessoal já vai estar podendo ter acesso lá ao estádio. É... Que nem você já falou, né? Vai ter que ser de carro, né? Por causa desse negócio da pandemia aí. Todo mundo de máscara. Entendeu? E... Ela vai fazer uma coisa humilde, né? Como a gente sempre faz, mas é bem feita, né? Colocam as bandeiras que nós temos lá de homenagem. A bandeira nossa da torcida, do comercial. Colocar um camisão. Mas também agradecer também a Marlinho Assoneto. Ela vai disponibilizar mais de 200 camisas retrô no comercial. Uma coisa também bem bacana. Como é que é? As camisas retrô. O que é que fez? A Marlinho Assoneto. É... Uma torcedora também conhecida do comercial, fanática. O filho dela vai disponibilizar essas camisas pra nós estar colocando a exposição. A advogada, a doutora Marlin? Você não sabe? Não, eu não sei. Você não falou como é? Eu acho que não. A Marlinho Assoneto. E vai, vocês vão vender essas camisas retrô? É, dela, a coleção do filho dela, né? Ela vai pôr a exposição pro pessoal como vai fazer um tour pelo estádio, né? Aí ela vai pôr as bandeiras, as faixas, vai pôr os troféus também do comercial da época antiga também. Vai fazer um negócio bem bacana ali debaixo da cativa, né? O pessoal vai dar a volta pelo estádio. O que dá a volta, vai entrar pro mesmo lugar e sair pro mesmo lugar. Aí quando o pessoal vai fazer a volta no estádio, vai ter as bandeiras, vai ter os troféus, vai ter as camisas. Vai ser uma coisa, como eu falei, humilde, mas bem feita, assim, por torcedor do comercial ir lá e gostar do trabalho nosso aí. E onde é que vai ser a entrega do... Nós estamos com a tela dividida. Onde que vai ser o ponto de retirada do delivery? Vai ser ali na Plínio ou lá atrás? Onde é os vestiares, o comercial? Então, vai ser lá na Plínio. Eu tô falando com o Rafinha, né? Nós tá vendo também de sair pelo outro portão também lá do visitante. A pessoa pegar pela cativa ali da Plínio e sair pelo outro portão. Só falta esse detalhe pra nós ver certinho. Mas a entrada principal da retirada vai ser ali debaixo da cativa, ali pela Plínio de Cássio Prado mesmo ali. Na Plínio de Cássio Prado. Isso. O Cugel, pessoas com máscara, tudo bem certinho organizado. Agradecer também o Tomires aí, um grande amigo nosso aí, o Tomires. Tomires é patrimônio do Leão. Isso. Kiari também aí, o Adriano, o comercial que tá organizando a feijoada, porque não é a torcida, né? Deixar bem claro que não é a Mancha, é o comercial. Nós apenas a Mancha teve uma ideia. Como o comercial fez a parceria de fazer entrar de carro pra fazer um tour pelo estádio, né? Pessoal, vão arrumar o estádio, né? Colocar as bandeiras da torcida, deixar a coisa mais agradável pro povo tirar uma foto, entendeu? Aí vai ser uma coisa bem feita aí pela torcida aí, como nós sempre fizemos aí, se Deus quiser. Então, só pra entender, a feijoada é o comercial, o futebol clube que está fazendo, os meninos da Mancha estão tornando mais agradável a retirada do delivery, com as bandeiras, com as camisas. Você vai lá, pega a marmita, pega o delivery, né? Olha que feijuca maravilhosa. E você mata a saudade do estádio, que a galera, a última vez que entrou no estádio foi pro jogo do Marília, né? Uma bela vitória do comercial. Então, eu vou comprar a minha antecipada, até porque, pô, eu gosto de uma feijuca legal. E aí o Ademir falou que ia rolar um aperitivo ali e ia tentar. Eu não sei se vai conseguir, porque não dá pra descer do carro pra tomar o aperitivo, né? Mas, você... Fica tranquilo. Você vai lá, pega a feijuca e toma o aperitivo em casa. Qual é a expectativa de venda? O comercial está pretendendo vender quantas? Você tem ideia? Então, Rocha, o que você falou agora aí do que o Ademir está tentando vender lá e também eu esqueci de falar que vai ter a boutique do Leão também lá pra vender aberta também lá. Na hora que a pessoa pegar a feijoada, vai ter lá a venda de camisa comercial. Vai ter o Barbafo também. A pessoa não vai precisar nem vender. Desculpa, nem sair do carro. E... A questão que você falou do... Da venda, né? Das vendas. Isso, no total. Eu estava falando de escutores ali e ele falou que no mínimo, assim, no mínimo, umas 200, 250. Expectativa, assim, no mínimo. Pô, o torcedor do Leão, vamos comprar, cara. Não é possível. Quantas pessoas vão no campo, no estádio comercial no dia de jogo? 800? 1.000, 1.200? Pô, a gente quer que esse número de torcedores que normalmente vão aos jogos, que são os guerreiros de sempre, cara, se cada um comprar, cara, se a gente for 80... Estamos falando em... Se a gente falar em mil marmitas, estamos falando em 50 mil. Se a gente falar em 800 marmitas, eu estou falando de marmitas, mas é delivery, tá? Delivery como em todos os lugares. Então, vamos tratar isso por delivery, não por marmitex. É bem melhor. E a verdade é essa. Que são combos, né? Você está vendo ali. 800 vezes 50 dá 40 pau. Meu, é uma renda. Olha, dá até para o comercial pensar em trazer mais uns dois, três caras para subir. Porque essa parada... Ver, o Noroeste desmontou o time. São Bernardo desmontou o time. Uma oportunidade incrível para o Leão. E eu quero até sugerir à diretoria do comercial que crie. Pode até ser uma próxima... Uma própria feijoada na próxima semana. Gente, se a gente manter... Tudo bem, vamos fazer como um jogo de futebol. Um final de semana sim, tem Ribeirão, um final de semana não. Um final de semana sim, um final de semana não é. Faz uma ação como essa e arrecada 30 pau, 40 pau é maior do que uma arrecadação de torcedor. Já que nós não vamos ter torcida nos estágios até o final do ano. Infelizmente. Não é? O que pese ontem o futebol espanhol tem encaminhado um documento para a Liga dizendo que já quer torcida na volta do futebol espanhol. Não sei se isso vai acontecer. João Vítor Cristóvão, grande abraço para você. Fala, Rocha. Um grande abraço para você. Um abraço para você que está nos acompanhando. Hoje, a gente vivem da expectativa da volta dos treinamentos aqui no estado de São Paulo. Como você falou, pode ser que na próxima segunda-feira isso já esteja válido aqui para os clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista, mas vai depender de cada prefeito das 12 cidades que distribuem os times que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista. Já a Série A2 e Série A3, o Ademir Chiari disse aqui para a gente que não volta antes de julho. Então, só depois de agosto deve se programar a volta de treinos para as equipes da Série A2 e da Série A3. A gente está recebendo aqui, como vocês já viram, o Vandão da Mancha Alvinegra. Eu queria falar que a Mancha também está fazendo campanha de agasalho, não é, Vandão? Vocês estão recolhendo agasalhos, edredons, enfim, nessa campanha, nessa época de um pouco mais frio aqui em Ribeirão, vocês também estão colaborando nessa parte também, não é? Isso, João. Bom dia, obrigado aí. Como você falou, faz umas duas semanas já que nós está com essa campanha do agasalho, vai até o dia 25, 25 ou 27, se não me engano, agora. E os pontos de arrecadação lá na sede da torcida, que fica aberta de segunda a sexta, das 5 horas até as 10 horas, pode deixar também lá no Paulinho também, ali no Distrô também, ou na botica Lictomires também. E no domingo, aproveitar que vai ter a feijoada, nós vamos estar lá e pedir para o pessoal que puder ir estar colaborando com um pouquinho, um cobertor, um edredão, um agasalho, um palçado, que no final do mês nós vamos estar distribuindo na nossa comunidade e cada um que puder ajudar nós aí, vai ser um ajudar bastante para a comunidade, vai ajudar bastante pessoas. Legal, Ivan, vocês já fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos, ganhou uma repercussão grande até com jogadores, como o Diego, enfim, jogadores que já passaram pelo comercial, o Diego, que hoje está no Flamengo, mandando mensagem para vocês, elogiando a campanha e outros ex-jogadores do comercial, queria que você comentasse como é que foi essa arrecadação, foi uma arrecadação grande de alimentos, chegou um caminhão e outros carros ainda para doar nas comunidades carentes de Ribeirão Preto, queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse contato também com esses atletas de renome, para que eles pudessem mandar essa mensagem para a mancha, acho que foi uma campanha muito legal, queria que você passasse para o torcedor como é que foi essa campanha para a mancha, como é que foi para vocês conseguir arrecadar esse número grande de alimentos aí. Então, João, essa campanha aqui no E6 da arrecadação foi uns quase cinco meses, né, Pirata? Foi uns quase cinco meses de arrecadação aí, graças a Deus com a ajuda de muita gente mesmo, não pode falar aqui os nomes assim de empresa, né, mas de coração pode falar Rocha. O pessoal do CEASA lá também, sem palavras, lá o Leandro, o pessoal que ajuda a nós aí sempre aí, o pessoal que vem ajudando nós aí, de coração mesmo, a mancha que nem você falou, João, sobre os vídeos, nós temos 34 anos, graças a Deus, é conhecido aí no Brasil inteiro, nós teve acesso com o Diego, teve acesso com vários jogadores, Jacaré, nós preferimos o jogador que já vestiu a camisa do comercial que passou por Ribeirão, entendeu? Vários jogadores antigos aí, entendeu? E nós estávendo aí no vídeo o Leandro, um cara também sem palavras, o Cebola, lá da comunidade também, nos ajudou bastante o pessoal, o pessoal da Sapolândia aí também, nos ajudou bastante também. E comercial também, tipo assim, nós não usamos o comercial, mas o comercial vem da mancha, a mancha vem do comercial, então o comercial também abre umas portas mais grandes, o pessoal sabe que nós ajudam o comercial, entendeu? O comercial ajuda a nós, então com isso nós ganhamos bastante repercussão também, entendeu? É isso, pessoal, só estou mandando aí no pauta, Joãozinho, os depoimentos do torcedor do comercial vai gostar. Nós vamos ter aqui o Marquinhos, meu parceiro, está lá no seu Caetano, depoimento do Diego, do Flamengo, aguarda aí, torcedor do comercial, eu estou mandando mais alguns depoimentos aí da galera falando da mancha, então já já o Diego do Flamengo, Marquinhos, meia, famoso Marquinhos, né, Marquinhos ama o comercial, eu estou pegando aqui do Vandão e estou mandando alguns aí, perdão, João, só para dizer que já já nós vamos ter o Diego do Flamengo falando aqui do comercial, pois não, João? Perfeito, eu só queria que o Vandão também falasse como é que está sendo para movimentar a torcida, né, a torcida vive do futebol também, querendo ou não, vai acompanhar o comercial nos estádios e essa movimentação e também, né, tira aquela coisa de organizada, né, a organizada hoje ela é vista com maus olhos por uma boa parte da sociedade que não consegue ver ou não acompanha essas campanhas que são feitas tanto de doação de sangue, de alimentos, de roupa, enfim, muita coisa, né, Vandão, que a torcida organizada também presta para a sociedade, acho que isso é muito importante, né, tirando aquele lado ruim que as organizadas foram associadas, mas hoje a gente vê que isso é diferente, né. Como você falou, agora, os jogos agora, né, para nós fica complicado porque nós também temos a sede nossa da torcida, temos os gastos que nós temos lá, temos a água, temos a luz, temos a internet que nós temos lá, o pessoal, entendeu, e temos os gastos com a paralisação do jogo, né, mas aí nós temos uma diretoria boa aí, atual, nós estamos fazendo na medida do possível aí para não deixar a peteca cair, porque nós sabemos como é difícil, nós sabemos como é a luta de torcida, que nem você falou, porque quando nós fazemos umas coisas boas aí, é porque a pessoa repercute, não fala bem do que nós fez, que nem teve esse negócio aí da manifestação aí, a mancha, nem sabia o que estava acontecendo, já foi citada pelo Ministério Público, entendeu, então é uma coisa que... eu não vou falar sobre isso aqui, né, a gente está nem sabendo, entendeu, quando o Pirata chegar aqui, o Pirata pode falar sobre isso para a gente, aí Pirata, que, meu, vou te falar um negócio, hein, os caras, vou até falar aqui o nome da torcida do Botafogo, a Fiel Força e a Mancha foram solicitadas pelo Ministério Público por um movimento que faria no centro da cidade, as torcidas nem sabiam disso, hein, o Ministério Público, o MP, tem que entender, hein, o que está acontecendo, né, primeiro conversa, é verdade, investiga, vai, pô, mas mandar um documento daquilo lá, assusta, né, você recebe um documento do Ministério Público, você fica assustado por um negócio que você não fez, é meio complicado, né. Obrigado, Rocha, ainda citaram os nomes das pessoas, né, colocaram os lados das pessoas, assim, sem pessoa estar sabendo, né, membro, diretor da torcida, né, uma coisa meio chata, né, porque faz uma ação social assim, cinco, seis meses, não só cinco, cinco, seis meses, nós sempre faz o ano inteiro, né, mas depois de uma repercussão dessa boa, graças a vocês, a imprensa divulgou para nós aí, aí depois vem uma notícia dessa do MP com nota oficial dele, citando o nome da pessoa, assim, é meio chato, né. Bom, a gente está falando do comercial aqui, não é, dessa ação que vai ter no domingo, da feijoada, parabéns pela ideia, aí são vídeos de arrecadação, da, ó, o Paraná, o Paraná não fica velho nunca, ele está de sacanagem comigo, pô, já, meu cabelo já diminuiu, meu cabelo já foi liso, já enrolou, já fiquei quase careca, o Paraná não muda, não é possível, e aí olha que trabalho bem legal. Bom, a gente vai, vai, vai dividindo o programa, eu quero ouvir os três meninos que estão aqui, mas o João tem uma pergunta, fala aí, João. Na verdade, as mensagens aqui que já estão chegando, Rocha, estou acompanhando aqui o Tomires, está acompanhando a gente aqui. Tomique, manda a bala, Tomique. Ele disse que já foram vendidos 160 marmitas, 170 feijoadas, né, nessa campanha do comercial aí, para gerar fundos para o clube, para poder colaborar, enfim, com tudo isso. então já está chegando quase o mínimo aí que o presidente, que o Vandão, a primeira meta, exato. Então já está avançando bem, e o Tomires, um abraço para o Tomires também, que está acompanhando a gente aí. Está legal, bacana. Bom, deixa eu falar para você de gripe new, a gripe chegou, é o melhor antigripal do Brasil, dor de cabeça, febre, dor na garganta, é gripe? Xiii, gripe new neles. Vou te atrasar para a reunião, vai ficar de caminha, hein, não vai sair não. Nem vem gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha, uns 39 graus de febre eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe new age rapidamente nos sintomas da gripe, e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe new. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. A Rádio W Sports. Tá legal, olha só. Pois é, você também ouve o programa pela Rádio W Sports, tá legal? no rádio.wsports.com.br, ou se você tem o aplicativo Rádios Net, é só colocar lá, Rádio W Sports, tudo junto. Você também vai ouvir pela Rádios Net, também pela CXRadio.com.br, uma das maiores plataformas de rádios na internet. ontem, pela primeira vez na história, os canais de streaming passaram os canais de assinatura, e na semana passada, os brasileiros hoje estão ouvindo mais músicas pela internet, não é? E assistindo mais vídeos pela internet. Por isso, a W Sports lançou a sua rádio. Bom, eu vou, eu quero entrar num assunto aqui bastante triste, né? O comercial perdeu esse final de semana um grande colaborador, né? Faleceu o doutor Carlos Andreotti, a gente já chegou a falar aqui no programa. Uma grande perda, jovem, deixou a esposa, uma filhinha, uma morte súbita, que nos levou o doutor Carlos Andreotti, realmente uma figura fantástica. Tinha um relacionamento com a imprensa fantástico, e uma pena que a gente tenha perdido um comercialino desse porte, dessa grandeza, que foi o doutor Carlos Andreotti, né, Vandão? O meu peso aí com a família do Andreotti aí, um cara aí sem palavras aí, conheço ele bastante tempo aí, né, porque ele frequentava a Mancha lá, ele que precisava dele, um cara sem palavras, ajudou nós, mas não tem nem o que falar dele, um cara que a família dele sabe também, um cara que sempre estava com nós no dia a dia, inclusive ficou no comercial sempre trabalhando na categoria de base, né, com o Matheus, um cara humilde mesmo, um cara no coração bom, você não ouvia de falar não, sempre falava, entendeu, um cara que vai ficar meio triste assim de falar também, um cara que sem palavras mesmo, toda nação comercialina aí a Mancha aí, meus pesos para a família do Andreotti aí, ia soltar também o Cláudio Pui também, dia 6 fez um ano também, o Pui também, jovem também, cara sem palavras aí também. Bom, deixa eu pegar as perguntas aqui, pois não, João, eu vou finalizar com o Vandão, porque o pirata está chegando aqui. Vandão, você precisava finalizar um pensamento, né, qual é a mensagem que você deixa para, como é que é composta hoje a Mancha, quem é o presidente, é você que é o presidente, quem são os diretores, como é que é composta a diretoria da Mancha hoje? Rocha, hoje nós estamos atualmente, nós estamos como pirata, o presidente, né, agora a questão de vice, essas coisas de diretor, nós estamos encaminhando, porque nós estamos fechados o cartório, falta só assinar atos, o pessoal que estava aí na torcida, falta só assinar para nós ter a nova diretoria atual, mas é eu, o pirata, o Paraná, está a Tati, está o Lemão, o Leandro também, o Zanata, o antigo também lá da torcida, o João Filipe também, só esse pessoal, né, só esse pessoal. Mandão, obrigado, eu estou chamando o pirata aqui, vou chamar mais um merchan, e olha, ó, torcedor, é o seguinte, o Diego vai falar aqui, do Flamengo, o Marquinhos vai falar, o Lineker vai falar, o Diego do Flamengo, quanto tempo o Diego do Flamengo não fala no comercial, hein? Daqui a pouquinho, hein? Bom, deixa eu falar para você de Agrimac, tecnologia, o Brasil está colhendo esse ano, 250 milhões de toneladas de grãos, tem máquina para caramba no campo, tem caminhão, tem tratores, e a Agrimac transforma carcaças em pneus novos, novinhos, com muita tecnologia, Agrimac, alô Zé Lourenço, alô Vitor Hugo, grande abraço. No campo, precisão é produtividade, e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico, para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro, para produzir os melhores resultados, hoje. Agrimac Pneus. Rádio W Esportes, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto com você. Rádio W Esportes. Está legal, estamos de volta, e eu estou aqui com o Pirata, qual que é? O Pirata é o presidente da Mancha, Pirata, prazer te receber aqui, cara, seja muito bem-vindo aqui, e espero que vocês tenham sido muito bem recebidos, ainda estamos em obras, para melhor atender o cliente, ainda estão com o estúdio novo aqui, mas vai ficar bonitinho, bacana, e é um prazer ter vocês aqui com a gente, viu velho? Prazer é tudo meu, é um nome da Mancha, alguém dele do comercial, satisfação em estar aqui. Qual que é o teu nome, Pirata? Meu nome é Marcos Estela de Souza. Marcos Estela de Souza, e por que é Pirata? Porque eu viajava para o Paraguai, viajo até hoje, e é um tipo de profissão que eu tenho, então ficou como Pirata. Tá bom, bom, já está no ponto aí, Joãozinho, os vídeos? Não, né? Os vídeos não, né? Porque eu queria pegar um papo com, puta, vai ser muito legal ouvir o Marquinhos de volta. Fica tranquilo, Joãozinho, na boa, que a gente vai conseguir levar até lá, né? Eu continuo aguardando aqui, perdão, eu vou dar uma olhada no meu celular de novo, porque eu estou aguardando uma entrevista com o prefeito, ele não me prometeu nada, a gente só manteve contato com a assessoria de imprensa, mas, pelo jeito, né? Porque a volta aos treinos do futebol de Ribeirão Preto depende agora do prefeito Duarte Nogueira, não é mais federação, não é mais o governador, é o Duarte Nogueira. E eu combinei, desde as oito horas da manhã, eu estou falando com a assessoria de imprensa e eu não estou conseguindo uma palinha com o prefeito, mas vamos aguardar. Pirata, eu queria muito, quantos membros da mancha tem hoje? É assim, cadastrado a gente tem em torno de uns duzentos, mais ou menos. Legal, bacana. E o trabalho de arrecadar alimentos, de doar sangue, que fantástico é isso, né, meu? É, a gente agradece todo mundo, né, que nos ajudou, porque não é fácil, né, a gente saber que tem pessoas necessitando e a gente consegue ajudá-las. Então, agradeço todo mundo aqui que nos ajudou, igual o Bandão falou, as empresas, os amigos particulares, que teve alguns que falavam, ó, não consigo te ajudar com alimento, mas eu te ajudo com uma quantia. Aí a gente fomos no mercado, fizemos a nossa parte e no montante que a gente fez, ajudamos aquelas pessoas. Então, o caso, o Alemão, do depósito de bebida, a empresa, Arte Chique, o próprio Zé Lourenço também ajudou a gente. Então, agradecendo um geral a todo mundo e a toda a torcida comercial. Tá, vou lembrando das empresas que ajudaram vocês aí, viu, Vandão? Vai lembrando, porque vamos falar o nome de todo mundo, não tem problema não, podemos falar o nome de todo mundo. Então, Arte Chique, qual que é o nome do depósito de bebida do Alemão? Bebida. Você sabe qual é o nome para a gente dar moral para ele aqui? Stop, Pit Stop. Pit Stop. Pit Stop. Tá, fica onde? É em frente ao aeroporto. Frente ao aeroporto. Tá, falar aí, falar dele, falar da Arte Chique, do Zé Lourenço, querido Zé, grande amigo. Se vocês forem lembrando, vão falando, para a gente dar moral para essa galera que ajudou aí também, né? Luizinho também ajudou. Luizinho da geração. Ajuda muita gente. É. Bom, futebol, vamos falar um pouquinho de futebol? Vamos lá. E o time aí? Vocês estão animados? Uai, a gente não gosta de ficar falando muito, né? Mas a gente, o que a gente ouve da diretoria, a gente, é para a gente ficar animado, né? Porque, com quem muito fala, dá bom dia acabar. Então, futebol, você tem que manter o segredo, né? E, se a presidência fala que está bem, vamos manter o nosso foco. Se a gente terminou numa caminhada que a gente estava bem, que foi numa recuperação, né? Que foi fantástico, o torcedor estava voltando ao estádio, o time estava encaixadinho, mas, em compensação, a pandemia nos atrapalhou, né? Parece que tem sempre alguma coisa para nos atrapalhar. Então, eu não sei, você sabe que até agora eu não sei se a pandemia atrapalhou o comercial, eu só vou poder responder isso depois. Porque, cara, o São Bernardo desmontou, o Noroeste desmontou, que eram os únicos times que, na minha opinião, na minha opinião, o melhor time, eu estava na rede família, transmitindo jogos em rede nacional, do Campeonato Paulista Série A3, e eu transmiti três jogos de São Bernardo. Para mim, o melhor time da Série A3 era o São Bernardo. Os caras falavam em Noroeste, mas o melhor time, para mim, puta, eu vi o São Bernardo jogar três, eu não sei como é que o São Bernardo perdeu do Primavera, foi um jogo que eu narrei pela TV. Eu não sei como é o São Bernardo, mas chegou em cima do Primavera a 90 minutos, tomou dois gols. Então, se eu tirar um São Bernardo da disputa, que para mim, era o melhor, os caras eram grandões, tocando bola, era um time bom demais, caro, melhor que o Noroeste, o Noroeste também vinha jogando bem. Eu não sei, eu acho que essa pandemia agora botou todo mundo no mesmo nível, com a diferença, o comercial está mantendo o treinador, mantendo o jogador, e parece que vai chegar a gente nova. Se você comprar o delivery do comercial, dá para contratar a gente. Então, não deixa o leão na mão, não. Eu estou animado, viu, cara. Eu vou dizer para você uma coisa, pirata. Eu acho que o comercial está com mais chance de subir agora, do que se o campeonato não tivesse parado. Em que pese ele está vindo bem? Cinco vitórias, cinco jogos sem perder, mas eu não sei, eu estou com uma esperança danada aí nessa volta, viu, cara. Deus te ouça. Fica o tanque, fica o meio, o Lino, Lucas Lino, jogador, terá, esse Lucas Lino é um jogador zaço, hein. Então, eu estou bem animado aí com o comercial, viu, cara. Se manter 60% do elenco, é o resultado de um time, né, porque é o que tem que se manter dentro do futebol. 60% tem que ser estável e os outros 40% para você trabalhar. Então, vai no treinador, né. se ele manter o 60% do nível que estava, creio que dá tudo certo. Bom, eu queria falar com você, deixa eu só mandar um, é, deixa eu só falar um, tem muita gente aqui assistindo, como é que acontece essa história do Ministério Público? Porque assim, eu não vi nenhuma movimentação, olha, vai ter, e vocês foram, vocês, tiveram o nome de vocês exposto num documento público falando sobre manifestação. Como é que vocês souberam disso? Bom, foi assim, é, a manifestação foi no dia 6. No dia 1, eu recebi um comunicado de rede social de grupos dizendo que algumas torcidas iam se manifestar em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, é, sobre esse assunto. Bom, o que me interessa nisso e para a minha torcida que hoje eu estou na frente, não me interessa nada, porque eu não tenho nada para falar sobre política, que não me envolva, e é o que acontece, eu fui manifestado e fui contra a torcida Mancha Alvinegra comparecer ao manifesto. Se vai algum torcedor comercialino ou com outra camisa que seja de alguma torcida do comercial que não seja a Mancha, ela tem que sim se responsabilizar. nesse caso, foram citados a Mancha, a Batalhão e a Bafo Shop, com os nomes de cada presidente nesse momento. Então, eu recebi esse documento no sábado à noite, também pelo grupo de WhatsApp do Ministério Público, acho que tem 27 páginas, só que foi praticamente vetado pela diretoria, que no caso nós da diretoria vetamos qualquer integrante da Mancha de participar do ato. Tanto que não foi ninguém da Mancha justamente para não ter esse tipo de confusão, por quê? Não adianta eu fazer um trabalho de campanha das pessoas que eu tenho que ajudar e venham ajudando com a minha campanha e lá no centro fazia uma baderna com a polícia, fazia baderna com a torcida. Justamente não passando que a torcida já é mal vista. Então, eu estou no negócio, nós vetamos, nós não vamos participar? Não. Aí chegou no sábado à noite e eu recebi o comunicado do que meu nome já tinha sido citado no Ministério Público. Só que tem meu endereço de uma casa que eu moro há cinco anos atrás. Também não entendi, porque apareceu que eu morava na Rua Goiás e eu moro em outro endereço hoje, não tem nada a ver. Então, quem formulou o documento formulou por nome e de algum cadastro que se tem no Ministério Público. Tanto é que o meu nome tem coisa, tipo assim, está o meu nome, mas o meu endereço está completamente errado. Então, eu não entendi nada do que aconteceu e de onde também veio. Porque eu entendi por mim que poderia ser uma coisa feita para poder prejudicar a torcida organizada. Então, por isso, nós não se manifestamos. Tá bom, Cassias. Bom, depois do intervalo, o Diego do Flamengo vai editar o recado. o Marquinha. Tá me vendo ao vivo? Ah, Marquinha. Já? Os vídeos estão prontos. Ô, Marquinha, tá em São Caetano, né? Pega o telefone do Marquinha aí para mim. Você tem aí? Vou botar o Marquinha. Marquinha, eu vou colocar você ao vivo aqui, tá? Olha, já já o Diego do Flamengo, o sanfoneiro tocando o hino do comercial, o... e o Marquinha vai falar com a gente aqui também. E depois do intervalo, não sai daí não, Porque vale a pena ver o Diego do Flamengo falando do comercial. Fica aí conosco, o W Sports, você também pode ouvir o programa pelo rádio, no Bluetooth do seu carro. basta você acessar o site rádio.wsports.com.br Se você tem o aplicativo Rádios Net, nós já estamos no Rádios Net, que agora é rádios.com.br ou você pode nos ouvir também pela cxradio.com.br São as plataformas em que você pode ouvir o programa W Sports. Você não pode estar no Facebook às 10h30 da manhã, não tem problema. Bota ali no som do teu celular ou você bota no Bluetooth do seu carro e você vai ouvindo a gente pela cidade hoje recebendo a galera da mancha que está falando da feijoada que pode significar o valor de uma arrecadação de um jogo do Leão no Campeonato Paulista da Série A3. Não sai daí, já já, Diego do Flamengo manda o recado para a torcida comercialina. W Sports, a sua paixão por futebol é a nossa inspiração. Você está na W Sports, a maior plataforma de mídia e comunicação esportiva do interior. W Sports, aqui o futebol tem mais emoção. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Os 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a vó fanha. Deixa a Gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da Gripe e possui cafeína que ajuda a manter o estado de alerta. A Gripe surgiu? Gripe New! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo Dago e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo Dago e Goteirinha, Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo Dago e Goteirinha, turbinando a sua festa. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Gastrogel. Cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. que é o Marquinhos. Marquinhos. Que história é incrível, cara. Fala, meu parceiro. Como é que você está? Bom dia, Marquinhos. Marquinhos? Pronto. Está me ouvindo bem? Estou, Marquinhos. Pô, que prazer ter você com a gente aqui, hein, velho? Acho que caiu ali. Caiu. Caiu. Vamos tentar de novo contar com o Marquinhos. E acho que ele está... É, vamos tentar... Oi, está me ouvindo, Marquinhos? Agora pode ouvir. Ah, pronto. Agora está? Ó, que bom te ouvir aqui, velho. Tudo bem? Não pode, pode ser satisfatória por ter de falar para vocês, a gente só tem que poder ter um cara na batadeira. Vou pegar uma batadeira para a vida. Mas isso é melhor do tempo. Tudo bem, também. O povo. Ô, Josinho, a gente chamou o Marquinhos agora. Não tem foto do Marquinhos aí? Tem o vídeo dele? Ó, tá bom botar seu vídeo aqui, Marquinhos? Espera aí. Você está assistindo a gente no Facebook aí? Não, não tem jeito. Tá bom. Então, ó, pera aí que nós vamos colocar a sua chamada no ar aqui. Dá uma olhada. Você ficou bonitão pra fazer ver. Dá uma olhada, né? Vamos lá. Acabou. Alô, rapaziada. Aqui é o Marquinhos, ex-jogador comercial. Que saudade de vocês. Que saudade da cidade e dessa torcida maravilhosa. Mancha alve-negra. Porra. Tanto me deu prazer. Alegria. E eu dei pra vocês também. Eu queria mandar um abraço pra todos vocês aí. Putschá. Fala, tchá, meu parceiro. Beleza? Maurício. Né? Pandão. Paraná. Fernandinho. E pra todos os outros que eu esqueço no momento. A torcida toda. Essa torcida maravilhosa. Pô, que saudade que eu tenho de Ribeirão Preto. Que saudade do comercial. Nem se fala, né? Como eu sempre falo que é minha segunda pedra. Uma saudade de vocês enorme. Foi uma cidade com um time que me deu alegria. Né? Na minha vida. Foi onde eu descontei pra tudo quanto é lugar. Saudade de Ribeirão. Foi saudade de vocês. Em breve estarei aí junto com vocês. Dando um abraço em todos vocês aí. Tá? Nessa torcida maravilhosa. Essa torcida alve-negra mora aqui, ó. Aqui é comercial. Aqui é barro. É nóis. É uma coisa inexplicável é ser comercial. Porra, aqui... Aí quando eu chego em Ribeirão Preto me enche meu pulmão de energia, de vontade. E quando eu vejo vocês eu fecho os olhos aqui que nem eu fechei agora e lembro de todo mundo. Um beijo no coração de todos. Paraná, mandão, vamos juntos. Tchau. Sempre. Maurício, Fernando. Um abraço pra torcida. Toda a torcida comercialina. Tá? Todos. Um abraço. Valeu. Amo vocês, meu irmão. Rapaz, o cara tá bonitão no vídeo. Você tá bonitão no vídeo, hein, Marquinhos? Como é que você tá, Roger? Tô bem. Deixa eu... Oh, peraí. Caiu aqui. Peraí. Peraí. Caiu aqui. Caiu aqui. Bom, eu quero lembrar uma história minha com o Marquinhos. Mantenha ele no vídeo aí. O Marquinhos tava jogando no comercial e ele não tava numa fase legal como todo jogador. Tava difícil fazer gol. O torcedor tava pegando um pouquinho no pé dele, porque ele era um baita de um jogador. E eu era setorista do comercial. E aí eu peguei... Todo dia eu ia no comercial, porque eu era setorista, era repórter. Eu fui repórter dos dois times aqui em verão. E eu falava assim... Todo dia eu passava por ele e falava assim, ó, presta atenção, cara. Você vai fazer gol domingo. E era o jogo do Paraguaçuense. Era decisivo. Pô, Rochinha, você buscou lá atrás. É verdade. Chegou até a me arrepiar aqui agora. É. E a gente tinha amizade, eu sempre falava, pô, Rochinha, parando da calma, trabalha, que tudo vai dar certo. Pô, Rochinha, mas vai dar certo e nunca dá. E você falava, né, calma, você vai fazer o gol na hora certa. É verdade. É isso aí. Todo dia eu passava, meu, vai chegar a sua hora, só trabalha, vai acontecer, você vai fazer gol. E ele falou pra mim assim, na sexta-feira que antecedeu o jogo da Paraguaçuense. É um jogo histórico na vida dos comercialistas. Ele falou, se eu fizer gol, eu vou achar você aonde você estiver e eu não vou comemorar com o jogador nenhum, eu vou comemorar com você primeiro. E depois eu vou comemorar com os jogadores. E o Marquinhos fez dois gols naquele jogo e eu tava atrás do gol e ele me procurou, me achou e foi comemorar comigo os gols, dois gols. Histórico esse jogo. O Marquinhos pulando comigo atrás do gol, como se eu fosse um jogador. E eu nunca mais esqueci isso, Marquinhos. Nós estamos lembrando disso aqui hoje. Rocha, vou resolver um pouco. Primeiro, agradecer a você. Falar de comercial, Iberão Preto, que eu vou chegar até a você. Falar de comercial, a cidade aí, eu sempre falei, quando a gente mente, a mentira paga, depois você esquece. Eu sempre falei que o comercial era a segunda télia, a primeira que eu tenho, que desde a segunda télia comercial. O amor que eu tenho por esse time aí é incondicional, é discutível. Fiz muita besteira na minha vida, mas fiz muitas coisas boas também pelo comercial. E a cidade é maravilhosa, o time. Já torci na alfineira. E é, porra, desculpa o comentário. Eu falo para o pessoal, para a minha neta, quando eu vou a Ribeirão Preto, meu pulmão enche de ar de novo, eu vou ficar mais novo em 20 anos. Então, eu não esqueço desse passo. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Japinha, que está fazendo um trabalho no seu capital comercial, excelente, para a diretoria, para o Bandão, que é o cara, nota mil, o Tiago, o Rodrigo, esses caras são formidáveis, esses caras são fora de sede. Eles vestem a camisa. A torcida alfineira é fora de sede, eles vestem a camisa. E você, além de ser repórter, mas era meu amigo. E é verdade, uma situação, não estava num momento bom. Aí durante a semana, você me deu um puxão de orelha, e me disse, não, se cuida, na semana que vai fazer um gol, isso e aquilo. E é verdade, cara, eu fiz o gol às 45, às 46, nós estávamos perdendo, o África não estava aberto, nós estávamos perdendo o jogo, o empate nós estávamos forte. Às 45, nós empatamos, às 46, nós viramos. e fui lá comemorar contigo, com primeira palavra. Porque você é um cara que eu gosto, tem um carinho, um respeito enorme, pela imprensa de Ribeirão Preto, você também, você é um cara formidado. Então, eu... Falar de comercial é difícil para mim, e ao mesmo tempo é a coisa mais fácil. Foi aonde? Eu fui campeão pelo Botafogo em 89, estive na Bélgica, estive em Portugal, mas nada me traz essa segunda pele como comercial. Falar de comercial é um pouco difícil, porque eu não tenho para falar, eu só tenho a agradecer. Agradecer a torcida, esse estado, essa cidade. A você, que é um cara que eu amo de paixão, e esses torcedores que tem aí, né, da Banja, e todos comercial, é uma coisa inexplicável. E porra, o que faz eu me emocionar de novo com isso aí, com essa história que é maravilhosa? Porra, eu tenho que dar um beijo no teu coração, bem, até. Porra, vocês estão... Eu... O que é que o senhor não falar um pouco que eu não sei. está emocionado, ele se emociona. Ó, você tem que vir para cá para nós tomar uma, é isso que você tem, que eu adoro você, cara, você é um cara que eu gosto demais, que eu gosto demais. Para comercial, eu vou falar com você, Tílio. Ele está... Ele se emociona, ele fala do comercial, ele se emociona, né? E a gente vê o Marquinhos chorando pelo comercial, é bonito. porque sabe, a gente está no meio, olha como o Marquinhos chora, né? Porque hoje tem jogador que beija o escudo de 50 times, né? E aí você vê um jogador se emocionando. Que desculpa, cara. paixão mesmo, é amor. E quando eu voltava lá com vocês, no oficial, com vocês, é uma coisa muito especial, cara. Entendo, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, bora. Bom, eu estou chegando, eu só tenho mais um negócio para falar, adoro você, Marquinhos, putz, você é um cara que eu... Ah, você é um cara maravilhoso. Tem uma história envolvendo o Ademir, viu, galera? Eu fui transmitir um jogo comercial em Jabuticabal e o comercial tinha um volante chamado Ademir, que é técnico de futebol. Ademir Ponceca, não é? Você, deixa eu falar, você tem um computador, eu já sei que você tem um computador na cabeça, que coisa, que Deus te abençoe, meu amor, que coisa linda a sua memória, cara, para a gente, que Deus abençoe assim, hein? Amém. Mas olha que história, o Ademir era volante do comercial, o Ademir é treinador hoje, um baita de um volante. O comercial foi jogar em Jabuticabal, o Ademir subiu de cabeça, bateu a cabeça, na cabeça do jogador, do Jabuticabal, e bateu a cabeça no chão e entrou numa crise convulsiva. O corpo dele se batia, que memória é essa, papai do senhor, o corpo do Ademir se batia no gramado e causou um desespero, e o Marquinhos, inteligentíssimo, rápido, já pulou no corpo do Ademir, se batendo, e já enfiou a mão na boca dele, tirou a língua do Ademir para fora da boca, porque o Ademir estava se sufocando, a língua enrolou, mas estava convulsionando violentamente, assim, se batia que nem um peixe fora d'água, o Ademir, tão grave foi a convulsão. E o Marquinhos foi muito rápido, o Marquinhos pulou no corpo dele, no peito, virou ele, e tirou a língua do Ademir de dentro da boca dele. Bom, essa ação salvou o Ademir, o Ademir era para ter falecido naquele dia, e o Marquinhos salvou o Ademir. Maravilhoso, maravilhoso. Marquinhos, nós vamos contar essa história. O que você falou aí, você não aumentou nada, e não diminuiu nada. Foi exatamente desse jeito. Cara, exatamente desse jeito. Olha quantos anos tem. Ó, aqui 0 a 10, você não botou 11, nem botou 9,5. Você contou a história, eu não sei, pelo amor de Deus. Foi, cara, foi desse jeito. Parece que você falando assim, eu não sou de fazer merda, você não conhece, mas quem socorreu ele foi você. Porque foi muito marcante, o estado de convulsão que ele entrou foi muito grave, e isso ficou na minha cabeça, eu nunca mais esqueci, cara. Foi muito... E ele deram o dedo para mim, porque quando eu botei o dedo na boca dele, a mão, ele mordia, porque o cara cerrava o dedo assim, ele mordia, eu tirava, mordia aqui, eu chorando, porque nesse lance, cara, Deus é tão bom, quando meteu a bola, foi verdade, quando ele subiu de cabeça, ele meteu a bola, a bola caiu para mim. Aí eu dei um tapa, ele subiu com o cara de cabeça, ele caiu, quando eu dei um tapa na bola, eu tentei meio metro com a bola, olha como é que as coisas é, bateu na minha cabeça, falei, pô, mas a deminha é muito forte para cair, com isso o cara disse. Aí ele falou, agora eu voltei, quando eu voltei, ele estava se tremendo todinho, e o médico falou, se demora mais um pouquinho, ele tinha morrido. Aí eu ajoelhei em cima dele, a história foi essa, que você contou, e eu botava o dedo assim, ele nada para cerrar, porque ele só babar, tremer, o anamão, e geralmente o cara bota uma dave, uma c... e eu pude o dedo, e o dedo, o dedo, deve estar no meu dedo até hoje, e é verdade, eu estou em cima da hora, quero te entrevistar com mais tempo, a molecada da mancha está aqui, molecada no sentido de serem meninos, manda um beijo para esses caras. Tá, e a gente vai bater um papo com mais tempo, beijo no seu coração, e no coração da tua família, tá bom, meu irmão? Tá legal, hoje, Deus abençoe a todos vocês, esses meninos da mancha aí, quando a gente fala assim, esses caras são formidáveis, cara, ó, escreve seu comentário, vocês, primeiro, esse nome que eu faço, vocês estão de parabéns, da mancha, torcida comercialina em geral, o comercial, tá, eu amo todos vocês, em breve nós estaremos aí, mas eu amo de pração, me emociono falar com vocês, e com você contando essa história também, Rochinha, que Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todos, de todos os comercialinos, e o comercial é minha segunda pele, um beijo, rapaziada, salve negra, tamo junto, valeu, abraço, até mais, valeu, tchau, tchau, tá aí o Marquinhos, bom, tô com o Paraná aqui, eu prometi o Diego, quanto tempo tem o Diego, se não mostra o Paraná aqui, dá tempo de mostrar o Diego, olha o Diego falando aí, pra torcida do comercial, atualmente jogador do Flamengo, sou de Ribeirão Preto, como todos já sabem, joguei muitos anos aí no comercial de Ribeirão Preto, tô muito feliz, e tô aqui pra mandar um grande abraço a todos, daí, principalmente, aos torcedores comercialinos, e parabenizá-los também pela iniciativa de arrecadação de alimento, pras pessoas necessitadas, principalmente nesse momento de pandemia, onde precisamos unir nossas forças, então, estão todos de parabéns, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, valeu. Diego jogou no Atlético de Madri, me mandou uma camisa de presente do Atlético de Madri, tá guardada com muito carinho até hoje, Diego, Paraná, tá bom, velho? Tudo bem, graças a Deus, a gente vai lutando, mas fica assim, a idade chega, abraço a toda a nação comercialina, pessoal da Mancha, pessoal da equipe do Rocha, um abraço, e estamos aí, lutando, vivendo, essa pandemia aí, tá difícil, mas nós vamos superando e vamos aí. O que eu acho bonito, é que os meninos não esquecem você, né, meu, muda, os meninos vão se casando, vão entrando, vão, e não esquecem você, você tá sempre, eu acho isso bonito, cara, respeitar a tua história de Mancha, que vem de quanto tempo? Ah, eu sou desde o tempo de Salinas Cifre, né, a gente tá na luta aí, e sou um dos fundadores da Mancha, e faz parte da vida da agenda, não tem como a gente largar, entendeu? E tem essa meninada nova que tá aí hoje, trabalhando, fazendo um belo trabalho, a gente vai ajudando, e é isso aí, não tem como ficar sem, a Mancha faz parte da vida da gente, assim como o comercial. Tá bom, tô chegando no final do programa, dá pra dar uma narradinha aí? Olha, você me imita, né, como é que é? É de vez em quando, quando você toma uma birita, aí dá, faz essa narração, né? Mas, vamos deixar pra outra oportunidade. Tá bom. Tá bom? E eu gostaria de presentear você também, acho que é uma camisa da Mancha, muito bonita, muito legal, vou guardar com muito carinho, olha aqui. E não esqueça não, pessoal, da feijoada de domingo, entendeu? E usem máscara, fiquem em casa, vão colaborar, pessoal, que o negócio é sério, entendeu? Pra ver se o futebol volta, agora com tudo, a gente possa ter uma, o comercial subir esse ano, chegar até dezembro, a gente ter, ser premiado de subir, e pedir pessoal aí, colaborar, usar máscara, usar álcool gel, procurar ficar em casa, não ficar muito assim, em aglomerações, porque é muito difícil, essa época não tá passando. E tamo junto. Beleza? Beleza. Então, tô terminando o programa, agradecendo os meninos da Mancha, ficou um belo no programa, a gente nem tinha programado tudo isso, e acabou saindo tudo isso. Obrigado pelo carinho, uma saudação ao torcedor comercialino, compre o delivery da feijoada, vai equivaler a uma renda do comercial jogando em casa. 250 delivery é muito pouco, vamos vender 500 no domingo, hein, torcedor do comercial. Compra pra você, pra tua família, pro teu vizinho. Fiquem com Deus, um grande abraço, e até amanhã, se Deus quiser.